Olá, bem-vindos ao Portal do Marketing. Meu nome é Daniel Serrano e hoje nós vamos procurar entender como a percepção engana os nossos sentidos. A percepção nada mais é do que o processo pelo qual uma pessoa organiza e interpreta as suas impressões sensoriais, ou seja, aquilo que ela vê, aquilo que ela ouve, aquilo que ela sente no paladar, no toque. Para quê? Com a finalidade de dar sentido ao meio ambiente, ou seja, para entender o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está tocando. É isso que a gente chama de percepção. Mas muitas vezes a percepção engana a gente, engana a gente feio, pessoal, feio mesmo. A gente pensa que está vendo uma coisa e, na verdade, a outra. A gente acha que está ouvindo uma coisa e, na verdade, a outra. Hoje nós vamos tentar entender como é que isso funciona. Imagine que a gente está na festa da firma, né? Está aquela bagunça toda, todo mundo no barzinho, no restaurante ou na balada, né? E três amigos estão juntos lá. Vamos imaginar que, no dia seguinte, um amigo chega para o outro e, pô, cara, e aquela mina, hein? Você lembra dela? Fala, qual mina? Aquela, aquela que estava na nossa frente lá, que estava de uma morena. Os outros dois falam assim, olha, não lembro mesmo. Aí, na hora do almoço, eles se encontram de novo. Outro amigo fala assim, cara, lembra daquela mina de vestido vermelho? Fala, vestido vermelho? Deixa eu ver. Não, não lembro de mina nenhuma, de vestido vermelho. Falou, ok, beleza. Na hora de ir embora, vão os três no ônibus fretado e fala, cara, vocês estavam falando das meninas? Tinha uma lá com uma bota que não tinha nada a ver, hein, pessoal? Uma bota marrom, quase até o joelho, nada a ver mesmo. Pessoal, vocês acham que pode acontecer isso? Os três estavam juntos, não se separaram e cada um acabou vendo uma coisa diferente? Sim. E o que pode ter acontecido? A verdade é aquela história da percepção, ou seja, o que cada um percebeu. Podem ter acontecido praticamente duas coisas. Ou cada um prestou atenção em uma pessoa diferente, ou o que é mais provável é que um lembrou de uma menina morena, o outro lembrou de um vestido vermelho, o outro lembrou de uma bota marrom que ia até o joelho. E, na verdade, eles estavam falando da mesma pessoa. Outra pessoa poderia lembrar de um colarzinho que ela tinha, ou da cor das unhas, ou do sorriso, ou do olhar, e por aí vai. Então, é isso que a gente chama de percepção, né? De perceber alguma coisa que outra pessoa pode estar percebendo de coisa de forma diferente. A gente sentindo um cheiro, três pessoas podem achar que aquele cheiro são de coisas diferentes. Então, a percepção é muito individual, é muito pessoal. Não é... não tem a ver... muitas pessoas confundem percepção com ilusão de ótica, às vezes. A ilusão de ótica, todo mundo tem aquela ilusão. A percepção, não. A percepção é a forma com que você, com que eu, com que outra pessoa, vemos o mundo. Então, qual que é a importância da gente entender o que é percepção? É muito importante, pessoal, porque o nosso comportamento, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vê, se baseia na percepção e não na realidade em si. Uma coisa que me acontecia sempre, eu comecei a dar aula em Guarulhos, e todo dia, seis e meia, eu ouvia uma sirene. Aí, chegava em casa, falava, mulher, você teve alguma notícia, alguma coisa? Deve ter tido um assalto feio, né? Porque na frente da faculdade estava passando um carro da polícia. Reparem, gente, eu já falei que estava ocorrendo um assalto e que estava passando um carro da polícia. Eu não vi nada disso, eu simplesmente estava dando uma aula e ouvi uma sirene. E me falavam, não, não teve nada. Falaram, ah, beleza. Uma semana depois, ouvindo a sirene de novo, nem lembrava da primeira semana e falei, pessoal, teve algum incêndio em Guarulhos? Porque eu vi o pessoal dos bombeiros passando, mesma coisa, nada. Um mês depois, falava, pessoal, teve alguma moto caída, algum motociclista que sofreu acidente? Porque eu vi o SAMU, eu vi o resgate passando. Reparem que eu estou falando o que eu vi. E a sirene, uma hora eu me toquei, que era sempre às seis e meia no mesmo local. Falando com os alunos, que eram de Guarulhos, falam, pessoal, vocês estão ouvindo essa sirene? Falei, sim, professor, estamos ouvindo. Falei, o que é isso? Falei, ah, isso daí é o pessoal que sai lá da penitenciária e vai até o fórum, e depois sai do fórum e volta para a penitenciária. Falei, nossa. E era, na verdade, um carro da polícia que estava acompanhando o pessoal. Ou seja, não tinha tido acidente, não tinha tido incêndio, não tinha tido nada disso. Vejam bem, se eu não pergunto, para mim, a realidade teria sido outra. É muito comum a gente ver programas. Eu lembro que o pai de tudo isso foi o Gugu Liberato. O Gugu Liberato tinha uns quadros muito legais em relação à percepção. Ele colocava, tinha uma parede, um buraco onde a pessoa colocava a mão e não sabia o que tinha do outro lado. E do outro lado a pessoa enfiava a mão dele num, sei lá, num prato de macarrão, por exemplo. E a pessoa ficava, ai, 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 o que será isso? Ou seja, por quê? Porque você não está vendo, você está sentindo no tato alguma coisa, você pode achar que é um monte de minhocas e coisa assim. Ou aquela história de vendar os olhos da pessoa e dar alguma coisa para ela experimentar. Aí dá um pedaço de bacalhau e o cara fala, hum, parece pudim. Gente, pudim é um pedaço de bacalhau. Ou coisas desse tipo. Vocês já devem ter visto muitos quadros assim, né? Ou tentar identificar pelo tato o que é uma coisa e a pessoa está com um balde na mão e não consegue identificar o que é um balde. Parece inacreditável isso, né? Mas é por isso que a percepção engana a gente. Pensem numa feira. Pensem numa feira. Ou seja, a quantidade de cores, de aromas, de texturas, né? Notem que a pessoa pega uma manga, cheira a manga e acha que está boa ou que não está boa ou bate na melancia. Repare que tudo isso é o que faz a nossa realidade. A gente não está experimentando a manga nem está experimentando a melancia, não é verdade? Mas aprendemos com as nossas avós que era assim que a gente via se uma fruta estava boa ou não. E como é que funciona isso? Bom, funciona que a gente tem estímulos sensoriais, né? Que atingem a gente. Imagens, sons, odores, gostos, texturas. Atingem os nossos receptores. Quais são os nossos receptores? Os olhos, ouvidos, nariz, boca, pele. A gente fica um tempinho lá. Precisa estar um tempo. Senão a gente não sente o que é. Olhar para alguma coisa rapidamente e fechar os olhos, você não vai saber o que é. Presta atenção naquilo. E o nosso cérebro, a nossa mente, tem a obrigação de dar um significado para aquilo. É mais ou menos uma forma muito simples que funciona a percepção. Mas tem coisas que funcionam melhor que outras, né? Ou seja, nós fazemos uma ideia do mundo praticamente pela visão. 75% do que a gente tem de ideia de um mundo, do universo, do ambiente que a gente vive é pela visão. E 15% pela audição. Tato, paladar e olfato praticamente nem interferem muito, né? Não é o tato, paladar e olfato. A não ser que a gente tenha problemas em outros sensores, né? Ou seja, é muito claro que se eu tiver uma deficiência na visão, eu vou utilizar mais a audição, né? Para entender o que é. Ou se eu for completamente cego, eu sei que eu vou utilizar a audição e de repente o tato, né? Para dar forma às coisas. Então, é mais ou menos assim que acontecem as coisas. Falando um pouquinho de gestalt, gestalt a gente usa em psicologia, em marketing. Qualquer hora a gente vai fazer um vídeo só falando de gestalt, né? Mas, na verdade, é que o cérebro nosso conclui a interpretação com base em um conjunto de símulos que a gente recebeu. Foi isso que a gente falou até agora, né? Então, tem quatro coisas que podem acabar enganando o cérebro. A complementação, a ambiguidade, a similaridade e a figura e fundo. Vamos ver cada uma delas. Quando a gente fala em complementação, por exemplo. Isso daqui é uma figura bem conhecida, né? De marketólogos como eu, né? A gente mostra isso para qualquer pessoa e fala o que você está vendo. A pessoa fala, estou vendo um triângulo. Mas, peraí, como é que você está vendo um triângulo? Cadê o triângulo? Não existe triângulo aqui. Existe três pedaços de pizza ou três pac-man. Ah, mas elas formam um triângulo. Gente, não formam um triângulo. O que a gente está vendo aqui é um cantinho aqui em cima, outro aqui do lado, outro do outro. Não tem uma linha que preencha isso. Mas, como esse princípio a gente chama de complementação, adivinha? A gente, o nosso cérebro, vê, entre aspas, enxerga, entre aspas, uma linha que junta os três pedaços do triângulo. Um exemplo muito claro é isso. Não sei o que vocês estão vendo. A maioria das pessoas vê uma letra B e muitas pessoas vêem o número 13. É lógico que vai depender... É como ver uma sirene. Uma sirene que eu ouvi simplesmente. Se eu vejo um carro branco com uma sirene, é uma ambulância. Se eu vejo um carro vermelho com uma sirene, são bombeiros. Então, depende do que eu estou associando a imagem e o som. Aqui não. Aqui eu só estou vendo esse símbolo, essa imagem. E eu me pergunto o que significaria isso. É um número 13? É uma letra B? Então, reparem que aqui ele pode passar por uma letra B. Pelo princípio de complementação, tanto A como B formam essas letras. Agora, reparem que se eu colocar esse símbolo junto do número 12 e 14, ou ao meio dele, o que vai parecer? Vai parecer que é o número 13. Então, do lado esquerdo eu tenho A, B e C. Do lado direito eu tenho 12, 13 e 14. Apesar de que é o mesmo símbolo. Então, o mesmo símbolo eu posso ter aparecendo para mim como uma letra B, ou aparecendo para mim como um número 13. E para vocês, o que aparece? E se eu colocar assim? É o que esse símbolo aí do meio? Uma letra B, o número 13. E, gente, não é que alguém fale, ah, é a fonte que você utilizou que engana? Eu posso utilizar outras cores, posso utilizar outras fontes e vai acabar acontecendo mesmo. Vocês querem ver como essas coisas enganam a gente? Isso daqui é um logo, um símbolo, uma logomarca bem conhecida por todo mundo, né? São os posto BR. Está aqui, beleza? Um posto BR, bonitão, né? E quando eu mostro isso? Parece também posto BR? Ah, mas depois que eu vi o slide anterior eu já sei que isso daí não é o BR. O BR é o de baixo, o de cima não. Mas, pessoal, a gente se deixa enganar por isso. Tanto é que durante muito tempo apareceram esses postos no mercado. Posto 13R. E vocês acham que as pessoas notavam diferença? Agora, no meio da aula, no meio da palestra, no meio da minha explicação, é lógico que vocês vão falar que não. Mas, quantas pessoas não devem ter colocado, principalmente esse em cima, esquerda, devem ter colocado gasolina nesse posto, imaginando que eram postos BR. Quando, na verdade, não eram postos BR. O princípio de similaridade é aquele princípio que a gente vê alguma coisa, parece alguma coisa, mas, na verdade, é outra. A primeira impressão que uma pessoa tem aqui é um senhor com a mão no peito, quando, na verdade, é um monte de imagens de seres vivos aqui. Eu vi isso no Facebook, no antigo, ninguém usa mais Facebook, mas o cara perguntando, você consegue ver quatro pessoas? Gente, a gente vê muito mais do que quatro pessoas aqui. Tem uma pessoa aqui do lado direito, tem outra aqui, tem outra aqui de frente. Mas o que importa nisso é qual é a imagem que está formando esse senhorzinho. Então, parece que é um senhorzinho careca, com barba, com bigode, quando, na verdade, eu tenho uma mulher aqui, estão vendo a mulher, a saia dela, ela está segurando algo no colo, um bebê, provavelmente, um feno atrás, palha. Aqui do lado deve ser o marido dela, né? Porque está um senhorzinho também de barba, de chapéu, calça branca. Aqui o que parecia uma mão, se eu olhar só para isso, eu vou ver que eu tenho um cachorro. Então, é a isso que eu chamo de similaridade. São coisas similares, mas não são as mesmas. Um exemplo muito claro é utilizado pela pirataria, né? Então, notem esse símbolo aí. Gente, Adidos. Ardidas. Abidas. Abibas. Odidos. Abceides. Avivas. Hadades. E esse não diz nada, mas eu bato os olhos e falo, nossa, é a marca das três tiras. Falo, não, peraí, agora estou confuso. São três tiras ou quatro tiras. É, Adidas tem três tiras azuis, mas tem quatro brancas. Reparem como é muito fácil enganar as pessoas, né? Ou seja, agora vocês estão falando, mas ninguém me enganou e eu estou vendo que não é Adidas. Você está vendo porque nós estamos numa imersão de percepção. Caso contrário, como eu disse, bateu os olhos em alguma coisa e fala, qual que era a marca daquela blusa? Ah, era Adidas, lógico. Quando na verdade não era Adidas, era Abidas, Odidos, ABCides ou qualquer coisa assim. Algumas vezes a gente nota isso na gozação, né? Porque, por exemplo, o rádio Sônia, fone de ouvido Sônia, gente. Aí alguém fala assim, mas não pode proibir isso. Eu falei, sei lá, o nome da minha cunhada era Sônia. E será que eu não posso lançar um fone de ouvido com a marca Sônia? Mas batendo os olhos rapidamente vai parecer que é Sônia, né? Isso daqui é uma gozação que muitos fazem com o BK, com o Bob's, com o Mac, né? Mas olha esse. Gente, eu trabalhei 12 anos na Panasonic. E eu, cada vez que eu vejo isso, eu juro que eu leio Panasonic. Aí, né? Pilhas Panasonic. Mas não é, não está escrito Panasonic. É Passúnic, né? Agora, é a mesma fonte, mesmo tipo, mesmas cores, mesmo degradê. A mesma coisa aqui não tem nada a ver com o M&M's, mas reparem como leva aos M&M's. Aqui é um clássico, o Ball Star Classic, né? Gente do céu! E tem gente que vai comprar um tênis achando que está comprando um Converse, não? Comprando um All Star por 15 reais. Mas esse é um dos meus preferidos, né? O Whisky John's Daphne Tenderness Whisky Quality No. 1. Não parece um Jack Daniels? É todinho um Jack Daniels, mas não é um Jack Daniels. É um John Daphne. Ou aqui, esse daqui é uma maravilha, né? É um Polystation. Polystation. Fala rapidinho. Polystation. Só que é da Nintendo. Como é que um Playstation seria, né? Da Nintendo. E olha o logotipo em cima à direita da caixa. Gente, tem alguns absurdos que brincam com a nossa percepção, né? Olha isso. Nike. Just do it, né? Nike. Escrito N-A-I-K, né? Ou aqui, mais um da Sony. Só que esse é só que não, né? S-Q-N-Y. Mas eu garantiria que estava escrito Sony. Se eu vejo isso em uma loja de conveniência, no supermercado, em algum lugar. No supermercado não vai vender essa bacharia, né? Mas pinturado em algum lugar, eu pego e nem olho o que está escrito. A cor da pilha é a cor da Sony. O logotipo é a fonte da Sony. Dá para enganar muita gente. Aqui, ó, Roxana. Sabe? É o nome da mulher. Roxana. E ela lançou um, sei lá, um desodorante. Quando, na verdade, a original chama Rexona, né? Ou Nocla, né? Equipamentos Nocla são muito legais, né? Calça LGG. É large ou grande, grande. Vai saber. Mas que é uma imitação da Lee. É, né? Ou like, né? Like é uma palavra tão utilizada. Dá um like. Inclusive, dê um like aí nesse vídeo, pessoal. Mas não é... Claramente está imitando o Nike, né? Em algum momento aí está imitando o Nike, né? E tem um que é muito legalzinho aqui, por exemplo. O novo HiPhone. HiPhone, gente. E se ainda fosse com iOS, né? Mas é um HiPhone que tem cadê em algum lugar. Eu vi aqui. Não está aqui. Dual chip, quadribando, internet. Ele tem internet. Touchscreen, analógica, desbloqueado. Dois chips, Wi-Fi. Em algum lugar estava na campanha aquele Android, né? Então, esse é o HiPhone 6 Android. E tem até já o HiPhone 7, né? Maior qualidade. E aqui sim, mostra aqui do lado esquerdo que ele tem Android, que tem 3G. Gente do céu. Não sei quantas pessoas vão acreditar que é ou não é um iPhone. Está muito na cara que não, né? Mas vocês veem o formato, o acabamento e tudo. Vai enganar muita gente dizendo que isso é um iPhone. Outra coisa é o que a gente chama de ambiguidade, pessoal. Vocês já devem ter visto muitas coisas relacionadas à ambiguidade. O que é ambiguidade? É algo que eu vejo uma hora e vejo uma coisa, e vejo outra hora e vejo outra coisa. Ou uma pessoa vê uma coisa e outra vê outra coisa. Por exemplo, essa imagem é bem conhecida aí na internet, né? É uma imagem onde aparece ou uma tiazinha, bem feia, por sinal, ou onde aparece uma novinha, uma menina novinha. E eu sei que vai ser difícil eu mostrar para vocês onde está a novinha, onde está a tiazinha. Mas nesse momento vocês estão vendo ou uma ou outra. Para ficar mais claro, se eu olhar por aqui, se eu colocar os olhos aqui, eu vou ver a tiazinha, o queixo dela, a boca, a bochecha, aqui está o nariz dela com uma verruga, o cabelo. Se eu olhar só nesta parte aqui, eu vou ver uma novinha olhando para trás, né? Ela está olhando para trás, aqui está a orelhinha dela, aqui está o narizinho dela, aqui está o queixo. Então, isso daqui é um exemplo muito claro, né? Da enganação para uma pessoa ou para outra, que é o que a gente chama de ambiguidade. Tem vários exemplos de ambiguidade. Por exemplo, essa imagem, né? Tem gente que vê um pato e tem gente que vê um coelho. Aí você se pergunta, pô, como é que um pato e um coelho podem enganar uma pessoa? Um pato é uma coisa, um coelho é outra. E é exatamente isso que acaba acontecendo. Ou aqui, isso daqui é a figura de um cavalo. Mas muitas pessoas acabam vendo o que aí? Um sapo, né? Então tudo vai depender do referencial de como vê. O caso do coelho, a maioria acho que vê o quê? Não sei o que vocês estão vendo aí. Se vocês começarem a olhar da esquerda para a direita, vocês vão ver um pato. Vocês vão ver que tem um bico aqui. Tem a cara do pato, né? Tem os olhos do pato, a cabeça e o pescoço. Se vocês olharem daqui para lá, vocês vão ver uma cabecinha com uma boquinha, uns olhinhos e umas orelhinhas. Tudoinhas. Então vocês vão ver que tem um coelhinho aqui. Só para mostrar girando as imagens, vocês têm a imagem se é uma coisa ou de outra. Essa do cavalo, que todo mundo fala, mas onde que está o cavalo aí que você está mostrando? Está aqui a imagem original do lado esquerdo e a imagem girada, né? Eu girei ela no sentido horário e aqui nós vamos ver que na verdade é a cara de um cavalo e não de um sapo. Outro efeito muito legal é o que a gente chama de figura e fundo, né? Figura e fundo. Vocês já devem ter visto coisas parecidas com isso, né? Figura e fundo é... A figura é uma coisa e o fundo é outra coisa. Como assim? Se eu olhar para a área preta, eu vou ver um vaso. Se eu olhar em volta da área preta, o branco, eu vou ver duas pessoas frente a frente. Existem várias imagens parecidas com essa de figura e fundo. E às vezes não só desenho tão simples, mas uma foto ou um desenho, por exemplo. Isso é uma figura e fundo. E aí alguém vai falar, mas Daniel, onde é que está a figura? Onde é que está o fundo? Eu estou vendo aí um lago, estou vendo uma árvore, estou vendo um casalzinho pensando, né? Isso é aquelas coisas subliminar. Parece que é um casalzinho pensando em ter filhos. E é o sonho deles ter um bebê. E onde que está o bebê? O bebê é formado na maioria da figura. Se eu olhar, vou começar pela direita aqui. O pezinho do bebê, o joelho, a perna, o bumbum do bebê está aqui. A direita, depois as costas, e aqui eu vejo a cabeça dele, com os olhinhos, o nariz, a boca e as duas mãos. Então, isso é outro exemplo claro de figura e fundo. E tem alguns clássicos, né? Por exemplo, o logo do Carrefour, ou a marca, ou a logomarca do Carrefour. Ultimamente, o pessoal percebeu o que é isso, mas faz décadas que existe esse logo, né? Está escrito Carrefour e do lado tem um símbolo. E o que é esse símbolo? É exatamente a letra C de Carrefour. Mas eu não estou vendo letra C. Estou vendo um símbolo aí que parece da antiga França, alguma coisa assim. Falei, exatamente, mas olha para o símbolo e olha para a parte branca no meio. Você vai ver que existe uma letra C. Para simplificar nossa vida, coloquei cada ar em uma cor e aí dá para notar que esse amarelo aí é a letra C. Outra coisa que muitas pessoas notam em marcas é, por exemplo, existem milhões delas, né? Mas um exemplo clássico aqui do FedEx. FedEx é uma empresa de logística, né? Transporte de documentos, de valores e materiais. Então, não poderia deixar de ter uma setinha aí, né? Como na Amazon tem lá de A a Z, né? A Amazon e tem uma setinha juntando o A e o Z. Mas como nós estamos falando de figura e fundo, aqui nós estamos vendo uma setinha onde? Exatamente entre a letra E e a letra X. Se eu olhar para o espaço branco entre elas, eu vou ver uma flecha. Alguns logotipos e fora, né? Uma tomada numa extensão e se eu olhar para a parte branca é uma letra E. O antigo logo da Fórmula 1 é fantástico, né? Porque não tem um em lugar nenhum. Tem um F, algo vermelho aqui do lado, escrito Fórmula 1 embaixo e no meio entre o preto e o vermelho que eu estou vendo um número 1 em branco, né? Então, eu estou vendo F1, Fórmula 1. Várias coisas, assim. Uma colher dentro de uma pena de caneta tinteiro e isso é inacreditável também. Quem olha pela primeira vez, quem olha para a área branca, está vendo o quê? Um mapa da África, né? Mas olhem a parte laranja. em cima direito à direita uma mãe e embaixo à esquerda uma criança. O laranja forma uma mãe olhando para uma criança ou uma pessoa que adotou uma criança ou alguém que está ajudando uma criança que esse é o logo de uma ONG chamada Hope for African Children Initiative ou seja, iniciativa para esperança para dar esperança para crianças africanas. Pô, muito legal, né? Muito legal mesmo, né? E outra coisa é o que a gente chama de atenção seletiva, né? De ver uma imagem opa, desculpa, né? É ver aquilo que interessa para nós. Então, opa, vou tirar de novo e sabe o que que as pessoas veem aí por incrível que pareça? Apenas uma mulher de biquíni. Quando na verdade tem muito mais coisas aí mas a gente presta atenção só na mulher. Aí quando deixa mais um tempo lá, é verdade tem uma escada lá atrás e que mais tem uma água lá atrás Ah, beleza mas o principal as pessoas não estão vendo por exemplo do lado da mulher aqui do lado direito tem um gorila eu só vou ver esse gorila se eu prestar muita atenção se eu selecionar a minha atenção para procurar um gorila aí sim eu vou dar uma olhada nesse gorila. Outra coisa muito legal, pessoal é o jogo de cores, né? como a gente está falando que a gente tem aquela história de ver, né? A visão é o que acaba interferindo muito na gente é desde pequeno desde até em raidade como dizia minha mãe, né? a gente está sendo martelado na escola aprender a ler R com O é Ró O com S é Os S com A é A então na hora que eu bato os olhos nisso o que eu estou vendo? Uma palavra escrito Rosa e aqui A, M, A Amarelo então estou lendo aí Amarelo muito legal, né? Mas sabe qual é o problema? É se eu colocar rapidamente e pedir para vocês lerem vocês vão ler muito rapidamente isso? Rosa Amarelo Verde Azul Verde Azul Verde Amarelo Rosa Não é verdade? Mas e se eu pedir para vocês me falarem as cores? O negócio acaba ficando mais complicado, né? Mas vamos ver aqui fala Rosa a cor aqui é amarelo é verde azul é vermelho rosa opa já deu ruim aqui, né? Porque até aqui era azul aqui é vermelho só que aqui está escrito rosa mas a cor é amarela então notem o que prevalece? A gente depois de um tempo aqui nota que a cor não é rosa eu estou lendo rosa e que a cor aqui não é amarelo a cor é azul e isso acaba acontecendo com vários se eu pedir agora para falarem rapidamente as cores esquece esquece eu não consigo falar rapidamente eu tenho aquela tendência de ler rapidamente e não de ver a cor rapidamente mesmo com quatro fala me fala as cores rapidamente amarelo verde embaixo tem verde não é azul embaixo é rosa é isso que acaba acontecendo essa importância das cores é tão grande que se a gente acaba mudando a cor de algo que a gente conhece imagina o Mac em azul ou a Volkswagen em violeta ou a Panasonic em marrom a Samsung em verde a Shell em azul a HSBC em azul Microsoft em marrom nota que a nossa cabeça dá um nó ou seja não é aquilo que a gente está acostumado a cor acaba sendo muito importante e a cor é uma das coisas que a percepção nos engana bom pessoal é isso aí agradeço muito espero que vocês tenham gostado se quiserem além do canal aqui do canal do YouTube a gente tem um site o portal do marketing .com.br tem milhares de artigos de marketing administração RH tem pelo menos 4 ou 5 mil artigos que vocês podem achar aquilo que quiserem ok então muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo